E aí rapaziada, beleza, tranquilidade total? Deixa eu botar um ventinho aqui porque tá muito quente, tá esquentando O vídeo de hoje é sobre uma dica rapidinho né Pra quem quer iniciar aí na carreira de motociclistas Pra quem tá começando agora e tem medo Tipo, não vai, eu tenho medo de andar do lado de carro Eu tenho medo de corredor e vice-versa Eu tenho medo de tanta coisa, eu tenho gente que tem medo de tanta coisa menino Seguir o que que ele faz? Tipo, eu tô aqui, eu acelero e você tá lá atrás e vê que eu tô acelerando Você tem que acelerar, entendeu? Mesmo assim você não tiver noção de frear Então, e o que acontece? A gente quando começa a primeira vez, a gente não tem noção de frear Usar, vamos dizer que 30% do freio dianteiro E o restante do freio traseiro Quando você começa, você não tem... Olha, essa frenagem que eu dei aqui agora Pra quem é cabaço, já era meu parceiro É chão É chão, é bater no colega na frente Entendeu? Você não adianta você começar pelo que os seus amigos falam Entendeu? Senão é a mesma coisa que carro Pneus Os pneus da moto, normalmente ele não fica grudado no chão Tão fácil como o pneu do carro Te levando isso ao chão Então, não começa achando que você vai dar conta de fazer isso Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês Na hora que vocês pegam essa carteira Esse vídeo Se liga só Pisca, 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 pisca Ai, 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 ai Pisca, 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 pisca Opa, opa É bagaceira Então Vocês viram? Eu andei Tava andando de boa Distraidão aí nesse vídeo Entendeu? Então, por que? Pô, já tô acostumado Caralho, aqui tem pardal nessa porra Eu não sou acostumado de vir por essa lugar aqui não Entendeu? Então, já tá acostumado Então, eu vou fazendo de boa Viu que eu desviei aí Dos carros tranquilamente Essas brechinhas que eu passei aí, pessoal Moça, era uma brechinha muito pequena Entendeu? É muito apertadinho Desse último carro aí Quando eu passei O que me livrou de eu não cair Foi que eu peguei uma andulação Que é o quebra-mola Eu subi um pouquinho mais do que o retrovisor dele Que ele já fechou Entendeu? Mas eu passei achando que ia dar conta Mas ali foi só uma sorte Porque eu podia ter batido ali no retrovisor dele Eu caí e dou Quebrado o retrovisor dele Não, é 60 aqui Então, rapaziada Eu indico pra quem quer começar Não ir pra cabeça dos outros Só isso Eu acho que Que cada um tem seu conhecimento De que a gente tem que ensinar o certo Começar o certo Você nunca Você nunca vai começar Oh, caralho de parra da miserável Que porra de parra dá esse aqui, moço? É 50 É 40 Que porra é essa? Olha só Que banda de barreira louca do caralho Pois é Quer começar a andar de moto? Começa É bom Mas não começa seguindo seus amigos Não começa É tipo Eles vão dar um rolé Aí vai sair que nem louco E você vai sair atrás Não Entendeu? Vai dar um rolé Deixa os caras voar lá na frente E fica atrás de boa Porque se você for tentar seguir E achar que é que nem piolho, meu amigo Vai dar mal Porque nem piolho Consegue ficar na cabeça do povo Entendeu? Minha dica é essa É você Não fazer loucuras E andar corretamente Não vai fazer essas loucuras Que eu fiz aí No vídeo E achar que Que vai sair ganhando Entendeu? Então é isso aí Vou encerrar o vídeo por aqui Quem não for inscrito no canal Se inscreva no canal Pra poder deixar aquele likezinho E ajudar o canal a crescer Beleza? E até mais, pessoal Vamos que vamos Eita, porra Mas aqui tem moto, maluco Fui Fui Obrigado.